Bom, amigos, hoje a gente finaliza essa série, hein? Será que vai ser um final grande, um final pequeno? As batalhas vão ser rápidas, cada um já fez sua estratégia, todo mundo já treinou... Eu tô com a minha estratégia em mente, inclusive... Não tem estratégia, não. É bater e confia. Nossa senhora. É esse cara que você chama, hein, Dê? Todos vocês são de Marcamadinho, né? É, sim. Sim, sim, sim. Você também tá lá. Menos você. Então, eu fui o único que tentou fazer algo diferente. E eu sei o que você vai fazer. É, é meio óbvio, eu sou o único que tá sem, tá ligado? Vai ser interessante, sim. É verdade. Você acredita que isso era a minha estratégia no início, só que depois eu sucumbi ao poder e ele queria mais? Ah, do Margin? É, o Margin é bom, cara. Pra mandar a True, eu com a marca Margin e com a minha transformação máxima, eu acho que eu ficaria mais forte porque eu posso chegar aqui. Porém, se sair tudo como eu planejo, que sai até porque eu tô sozinho e vocês... Bom... Eu tô sozinho também. Eu e o Krens estamos sozinhos. Pô, mas você foi bem louco, mano. Por quê? Porque tem muita chance de dar bosta, de você não conseguir atingir o limite lá da vida, né? Tem. Boa sorte, mano. Bom, então vamos lá pro torneio? Vamos, vamos. Bora. Que seja feita a final. Bom, vocês sabem o que essa final vale, né? É basicamente aí, vai mostrar qual é a raça mais forte de todas. Tem o baú de cada uma das raças, do que cada um membro deve utilizar. Então deixa os itens antigos de vocês de lado, tá ligado? Pode jogar tudo no baú de volta, tá ligado? E pega o que tinha pra pegar ali. Pô, é quantos senzinhos que eu acabei não vendo? Mano, só você vê pelo quanto. São dez senzinhos no total, cada baú tem, velho. E tem que ter duas carnes, né? E, mano, tem seis packs de carne. É. Pega três aí, Draco, eu pego três. Aí a questão é como quem tá em time vai dividir isso, tá ligado? Pronto, tô pronto. Eu e o Crazy vai tá com o tipo... Nossa senhora, ainda bem. Cara, olha o baú dos Crazy. Eu fiquei com todos os esteticos. Não, bora dividir, bora dividir. Então, já pegou. Olha meu baú. Oi, Nê. Olha aqui pra mim, Nê. Então, eu sei que você tá louco pra lutar comigo, mas lembra. Só nós dois tá sozinhos. Não vem primeiramente babando, que é tudo que os caras querem. Beleza, tá bom, mano. Eu quero só que esse torneio seja divertido no final, cara. A gente se preparou muito tempo pra isso. Então, bom, eu espero que venha ser divertido. Que todo mundo tenha o mesmo nível, mais ou menos, de força. E que a gente consiga tirar uma boa batalha. Afinal, eu quero esmagar vocês de uma maneira justa. O que você tá fazendo? Tá bom. Cara, é que eu não... Mano, eu tenho que ver o She-Long. Meu Deus. She-Long, mano. She-Long, mano. Que, mano? Quando você morrer, a gente mostra ele pra você relaxar. Oxe, mas aqui é a primeira regra que não pode matar, mano. Ah, verdade. Os universos foram vocês juntos. Tá vendo? Só isso. Não, brincadeira. Bom, mas... Quem já vai fazer a batalha? Caiu, acabou, certo? Beleza. Caiu, o cara tá eliminado. Os únicos que tem time aqui é quem? É o Drunk? E o Khan. É, eu e o Khan aqui. Bota os dois pra batalhar aí. E vai ser o quê? Com o Friend Fist ou sem o Friend Fist? Com o Friend Fist, né, ô mula? Você é cair? Ih, mas você falou que ia me matar? Bom, você ou você é o Friend Fist? Nossa, tá vendo? Isso daí é injustiça. Eu tô pela detragem, mano. Me mata e você vai perder o torneio. Eu vou pegar o negócio aqui, pronto. Tive que comer uma porque um cara me acertou um tapa aí de graça. Bom, estão prontos? Não. Sim. Não. Sim. Cada um com a sua estratégia, mano. Isso vai ser bem interessante, moleque. Pô, eu comi uma carne já sem querer, velho. Boa, parabéns. Por isso que eu peguei uma do baú, porque eu não sou burro, né, mano? Mano, eu nunca usei isso aqui que eu vou usar na minha vida. É a primeira vez que eu tô usando. Eu já usei, velho. Caraca, você já usou já? No Guerra. O cara vai fazer fusão, é isso? Não. Não. Bom. Pô, vai devuar, né? Sem voar, né? Não, sem voar, sem voar. Não, não. Mas e aí, mano? Vai estar todo mundo com ele. E aí, cara? Ué, e aí o quê? Oxi. Oxi. E aí? Quer que eu tenha dó de você, mano? Eu tô transformado aqui. Nem era pra dar transformado, mano. Nossa Senhora, o cara mó tacou. Valendo. Vambora. E eu tô com... Você é esperto, né, cara? Quero ver onde aquilo vai. Bom, também quero ver até onde está ali, velho. Ó, quem tá voando ali, velho? É, não vale voar, gente. O Crazy já deitou? Já levei o Crazy? Tá bom. Cara, eu crachei, eu buguei, eu buguei. Ah. É, é, é. Não, juro, juro. Pode perder pro Drank, eu nem reagi, mano. É, o Pablo perdeu também. E aí, Drank? Eu já deitei também. O Pablo já foi. Não, o Drank viu, o Drank viu, o Drank viu, o Drank viu. Foi verdade, né? O Drank viu, foi, foi, travei, eu travei. Mas é muito forte, né, cara? Então, tudo bem. Então, a gente espera. Você tá o quê? O Pablo perdeu. O Pablo perdeu já? Já deitei, já deitei hoje. Você já batalhou com o seu copilão. É, não? O Drank me deitou, você não tá no tempo ali, velho? Bom. Calma, é que quando fica muita gente reunida assim, eu pensei... Eu tava lá, eu tava... Não podia batalhar com o Khan, não? Não tava no tempo do Crazy, mano. Fica os dois deitadinhos aqui no canto aqui. Você acabou de falar que foi pro gado, mano? Ué, a gente tá esperando o Crazy levantar. Enquanto isso, eu só tava, tipo, tirando a bagunça que tá aqui no canto. Calma aí, bagunça. Fica parado aí. Não, mano. Que cara. Se eu fosse vocês, eu já voaria ali pra que bancada que a batalha de verdade vai começar agora, tá? Vocês vão aprender um pouquinho, relaxa. Agora é a batalha de verdade. Aí, cara, eu derrotei, eu derrotei o maninho aí. É, vocês... Feliz, velho. É, o bom que, tipo, o pilo do Khan tava bem forte, né, mano? E aí, Drank? Ah, eu treinei muito bem. Derrotar o Crazy até que vai, né, mas... Ah, verdade. Bom, só pro meus quatro só, né? É, calma. E aí, agora... E aí, cara, a gente se enfrenta na final? Não, e aí, que paradi é essa aí? Ué, mano. Você sabe por que eu quero você na final. O Crazy é meu, então. Pode ser. Calma aí, calma aí. Que paradi é essa aí? Deixa eu ativar meus poderes aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu ativar. Ativar o quê? O que você tá fazendo? Deixa eu ativar meus poderes aqui. Calma aí. Tá correndo? Não, já tá valendo. Ah, não dá nem graça, dois tapa. Eu falei que eu ia matar você em dois tapa. Você esqueceu? É, bem graça, né? Ué, mas eu te avisei, não? Avisei quando você destruiu minha base lá atrás. Eu falei que te mataria em dois tapa. Ah, aquela base merda, eu destruí mesmo. E aí, Durant, pode ir? Oi, calma aí. Caraca, cara. Galera, o Crazy morreu, mano. O Crazy morreu? Morreu. Você matou ele. Eu acho que foi de queda. Aí, pode ir, cara. Pode? Calma aí. Cara, eu tô me sentindo tipo de girenha aqui. Eu só tô sentado olhando vocês dois. Vamos lá. Vamos embora. Literalmente, eu sou tipo de girenha, mano. Você vai perder pro Drank antes de me enfrentar? Talvez. Caraca, cara. Realmente, você não merece. Eu não tenho torcida, né, mano? Ele ia ficar foda, né, meu time? E nem vai ter. Ah, fica suave, a torcida única. É. E nem vai ter mesmo. Não precisa torcer. Eu confio nele, fio. Você confia no Drank? Óbvio. O que ele tá voando, mano? É o que ele tá voando, mano? É o que ele tá voando, mano. Você confia no Drank? Sério? É lógico. Nossa, eu vou ficar brincando aqui, por enquanto. Você vai ver quando ele te amassar? Ó, o que é o Drank me amassar? Pra viver, eu não vou nem usando foice. Eu só usei a foice pra apelar contra o... Contra o Crazy, tá ligado? Então vai ser bem interessante a nossa batalha. Se eu fosse vocês, eu terminaria logo essa batalha. Eu tô um pouco de saco cheio já, mano. Tô afim de entrar no meio dela, se for demorar muito. Por que você não entra? É isso, cara. Tá comendo a vida. Eita. Ai, ferrou. Eu tô sem comer? Você quer que eu come a luz do como? Eita. Eita. Você pediu, não pediu? Então agora você vai ter que aguentar. Vamos? Calma aí, veio de cada vez aí. Não, eu tô indo, é. Tô aqui todo momento. Eu queria muito essa luta um tempo já. É, eu também tava esperando, mano. Sem foice ou com foice? Sem foice. Lembra do... A gente quer testar uma foice. Beleza. Então nós vamos sair na mão até o final dela? Até o final. Tranquilo. Eu sei muito bem como é que funciona o sentido superior e tudo mais, então... Já usou, né? Já. Mas já foi half-senha pra usar antes? Dizem que os half-senha são mais espertos. Vem, vamos ver. Beleza. Até onde o half-senha vai. Vamos lá até o final, que vença a raça mais poderosa, cara. Vambora. O que aconteceu, Saiyajin? No caso, é o Saiyajin, tá? Eu tenho que esperar você gastar seus desvios aí, né? Ah, verdade. Mas será que você vai conseguir fazer o gastar antes de eu te derrubar? Claro, o Khan, ele é o brabo. Gastei. Gastou mesmo, agora continua. Opa, eu esqueci que ele volta. O tapa do Inidon, hein? Eu treinei pra isso, né? Ah, mano. Você vai ficar comendo enquanto volta ao desvio? Pra volta ao desvio, mano. Ué, a gente tem o mesmo número de carne, véi. É justo? Tem mais. Esqueceu o quê? Que idiota! Vamos comigo, vamos comigo, Inidon. Não, não esqueceu que não. Foi derrotado por... Por... Por como mesmo? Cara! Nossa, mano. Eu só não comi. Eu esqueci de comer na vida. É, lógico. Falei, né, cara? Falta o gol. Fazendo pra guerreira, ele chegou até a final, esses dois aí. Pô, velho, eu queria muito utilizar uma coisa. Tranque, eu posso mostrar o nível máximo de força? Me acerta? Não, eu vou... Me acerta? Eu vou aí também. Ah, você não tava? Você tava com o antes com o quê? Com metade da sua força? Não, é que você juntou você e o cano bateu, ele ficou de foda, né, mano? Segurado dois tapas. É, eu queria tanto que o Chris estivesse aqui, só que infelizmente ele caiu. Tomou dano de queda, cara. É um problema muito grande. Sério, é um problema bem, bem grande, mano. Vai lá. Eu quero mostrar algo pra vocês, mano. Do extinto. Tô pronto. Eu sei muito bem sobre o seu nível de força. É... Mano, ô, eu chego perto de você, meu que cai. É medo. Vai lá, cara. Não, não é só isso. Imagina. Vai lá, cara. Vem, eu tenho uma ideia, na verdade. Mas eu sou a força máxima aí, eu quero mostrar pra vocês a minha força máxima. Ah, eu tenho uma ideia também. Do quê? Vamos nós quatro pra cima dele, rapaziada. Não, nós quatro. Cara, sério, interessante uma batalha contra os quatro. Eu apostaria tudo numa batalha contra vocês quatro. Apostaria? Sim, claro. Ele matou e tu pra abrir um tapa, então nega. Puxi, eu vou tentar pelo menos, é o que importa. Vocês querem apostar tudo numa batalha? Vamos, rapaziada. Cara, o Fred é interessante, eu adoro batalhar. E aí, os quatro? Vamos, os quatro, vai. Perfeito, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, valeram tudo. Demorou, então. Espera aí, tudo, tudo, tudo. Sim, claro, totalmente sério, eu não brinco. Ué, vocês querem batalhar? Eu quero batalhar, mano. Valendo tudo? E aí, aí depois as duas, as duas tem uma revancha? Não. Sim. Não, a gente vai ganhar junto, pô. Vocês vão ganhar junto, não? Ah, é? É, Drank, no final a nossa aliança valeu de algo. Vamos lá, então. Pode ir? Tá, primeiro eu vou começar pelos menores. Não, não, qual? Drank, aí você? Nem eu tô me transformando. Ah, nem vou além. Eu tava arrumando, já não gostei. Já não curti, já ganhou, Val. Eu tô me transformando, mano, eu tô me transformando, tô me transformando aqui. É, cara, parece que você tava sozinho. Opa, tá vivo ainda? Caraca, isso foi inusitado, mano. Eu só morro quando eu precisar. Tá tancando bastante, amigão. O Babo foi um dos primeiros, relaxa. É, então. Calma, eu tô... Eu fui o primeiro. Eu derroto o Ender Break logo aí, por favor, rapaziada. Tá difícil? Não. Drank, é com você? Calma. Drank, posso te mostrar algo? Pode. Ah, Nelly ganhou. Completo, né? Completo, Drank. Completo, Drank. Bate Nelly. Vamos, pode vir. Não, pode vir. Não, não deu a tapa, não. Você toma a tapa de mim. Meu Deus. Você toma a tapa de mim sem eu te acertar, né? Você não encostou? Você não encostou nada de medo ou nada? Eu não te acertei um tapa, Drank, não. Ah, olha quem voltou. E aí? Vai tentar me acertar também? Não dá. Mano, você me derrotou, então você vai me encostar. Vai lá, continua. Oxi, perdi 200 de vida. Ué, ataca foi uma vez, vai lá. Nossa, um hit, um hit. É, rapaziada. O cheat superior completo é muito absurdo, cara. O que foi? Mais uma vez aí, você ganhou. Mas... Essa foi por quê, mano? Porra! Se fosse uma fusão aí... Se fosse uma fusão... Se fosse uma fusão, vocês seriam derrotados, com certeza. É que, assim, eu tinha uma fusão, mas a minha fusão foi embora. E, Nê, eu revoguei a damadinha, eu quero testar uma coisa. Ah, o extinto? Uma batalha de extinto? Caraca, vai ser interessante, hein, mano? Eu não vou sair do jeito que eu tô. Então, eu também vou... Locha? Então, beleza. Ué, faz favor, aí me deixa com pouca vida. Pra quê? Você pode ativar o extinto só pra ativar. Pelo menos o meu masterizado ativo. Aí, pronto. Não, eu sei, mas eu quero ficar com pouca vida pra lutar contra você. Então, deixa que eu faço isso. Nossa Senhora. Vai lá, sua vez agora. Beleza, preparado? Preparado. Pera, 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 pera. Muito burro, por que você fez isso? Você não tá com a cara com ele, não? Não, claro que não, não tem como. Ah, pô, vambora. Vai lá, calma. Meu Deus, pronto. Vai lá. Calma, calma, eu não tô no meio, não. Calma, tropa, não bate, não. Vai lá, ativa. Vamos ver qual raça é mais forte no final de tudo. Vai, vamos lá. Um, dois, três e valendo. Dois instintos, hein? Ah, meu Deus. Não tapa, nem tapa, foi? Ele não me levou um tapa. Não, ele não te bateu. Falar a verdade, eu não cheguei a te acertar, foi o meu counter. Olha isso, mano, o cara bate nele e morre. Igual o Crazy Cabot cai do lado. Igual o Drunk Cabot cai, igual o Lost Cabot cai também. Quer cair também, Papa? Não, 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 não. Não, 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 paz, 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 paz. Não, 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 rapaziada, vamos deixar o jogo pra ele. Vamos quitar, vamos quitar. Não, vamos quitar. Mas foi bem interessante, mano. Deixa eu te transformar aqui que eu preciso de vida. Bem, parabéns, Deus e Deus. Mais assim, dá pra me guardar que o que mais chegou no seu nível. Aí, pronto, ficou um tempo, que isso? Não, você chegou bem próximo, pode me jogar essas merda? Isso aí tem do Crazy. Por muito pouco, eu passo no seu nível. É, se fosse uma fusão, vocês teriam chegado no meu nível com certeza. O Crazy, o Crazy, o Crazy, pelo menos eu consegui cumprir o que eu falei que ia cumprir, né? Matei simplesmente um tapa. Um, não, dois. Tem? Posso ter Steiner? Eu tenho. Uma fusão de vocês vai dar muito errado, cara. Teu nível de força é muito alto. Eu quero mais, eu quero ver, só pra ver. Vai ficar fraco. Você, mano. E nem vai funcionar, e nem vai funcionar. Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Vocês vão só apanhar. Não vai funcionar como deve funcionar. Bom, e aí, Crazy, gostou? Cumpriu o que eu falei que ia fazer, mano. Dois tapas, olha só. E aí, o que foi que você achou? Ô, mano, coitado. É complicado. Não, mas eu tava na base, então tá sim. O caso, o caso tenha um próximo Dragon Block, Villa, qualquer coisa. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer agora? Não. Acabamos de sair de um Dragon Block e ser Villa, correto? Sim. Bom, nesse aqui eu fui vitorioso. O que vocês dão de a gente migrar agora de anime? Anime Naruto. Vai, vai, vai. Calma aí, calma aí, galera. Vai, vai, vai. Calma aí. Só que como eu ganhei, eu quero botar uma regrinha nesse próximo Villa. Vocês ganharam, automaticamente vocês são líderes de Konoha, certo? Sim. Vocês são donos de Konoha. Eu quero botar uma regrinha. Esse Villa vai ser apostando Konoha. Então você vai ser da Kat. Eu vou ser a Kat. Então você vai fazer o que você falou no Guerra. Criar a Kat de verdade pra mostrar pra mim? Sim. Bem, e eu vou te mostrar como é que faz o que? E o Crazy, velho, o que? O Crazy, o Losh, o Pablo. Eles fazem o que eles quiserem. De qual lado eles quiserem estar. Se quiserem tentar fazer uma vila pra eles, tudo bem também. Bom, eu... Ó, eu tava com o Khan e o Drank, meu Guelho. Você tava? Não tava, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Esse negócio de tanto faz quem tava com o meu lado. Eu só lembro do Drank porque a gente ganhou. Eu vou te mostrar como é que faz uma vila de verdade sendo da Nevoa. Sendo dona da Vila da Nevoa e dominando Konoha pra mim. E Konoha é o nosso ponto de aposta, correto? Então Konoha vai ficar sem ninguém aí. Não, Konoha vai ficar sem ninguém. Konoha é o ponto de aposta. Quem ganhar batalha fica com Konoha. A Katsuki é minha, pô. Você é Nevoa, então eu sou o Katsuki Barra Chuva. E, pô, Crazy... Eu não sei se ele vai entrar pra alguma vila ou se ele vai fazer a própria vila. Dá areia pra esse cara aí, mano. Então até lá... Não, até lá você decide se ele vai entrar em alguma vila ou alguma vila. Ah, Katsuki, eu sei que... Eu sei que... Ó, eu vou tá na minha, mas se alguém vir mexer, mano, vai apanhar, mano. Vá pro Vá pro Vá pro... Beleza, então. Então tá combinado. A gente vai resolver essa pendência aí de Naruto agora que eu ganhei o Dragon Block C. Eu queria isso desde o início como um pedido, então... Oi, Ney, oi, Ney. Ah? Deixa eu te perguntar um negócio. Você não quer desistir já não, mano? Aproveitando que você tá no Dragon Ball... Olha, se eu já ganhei aqui, ganhei de vocês em Naruto vai ser muito fácil. Bom, fica no chão aí que é teu lugar, tá ligado? Você não ganha de mim em nenhum canto, assim, no time. Bom, outra coisa. Melhor fortificar o time de vocês porque dessa vez vocês perderam no 4x1. Vejo vocês no Naruto.